Começou a valer hoje o aumento na conta de energia em 110 cidades aqui da região, cidades essas atendidas pela Electro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o aumento de 23,2% para os consumidores residenciais. Para as indústrias, o aumento foi ainda maior, 26,75%. De acordo com a ANEL, o que influenciou o reajuste da Electro foram os chamados componentes financeiros, entre eles os relacionados à compra de energia. A alta do dólar também impactou nesse reajuste. No ano passado, o aumento tarifário da companhia foi bem menor, só de 10,5%, ou seja, quem mora nas regiões de Catanduva, região de Fernandópolis, Pirapózinho, enfim, várias cidades da região precisam se preparar e economizar porque a energia está mais cara a partir de hoje.